O texto a seguir é o testemunho de um companheiro de Vatmanei, Dr. Chen Yu Lan, que era um irmão líder na igreja em Taipei, Taiwan. Vatmanei chegou a Xungu em 6 de março de 1945, e três dias depois foi a uma festa de amor para a qual fora convidado pela igreja em Xunguim. Ele esteve em minha casa por 10 dias, e continuamos a ver-nos por mais de um ano. Mais tarde mudou-se para um lugar chamado Pequeno Humca. Alguns de nós íamos à sua casa uma ou duas vezes por semana para ter comunhão. Isso continuou por mais de seis meses. Eu sempre tinha algumas perguntas preparadas e as perguntava uma por uma. Suas respostas resolviam meus problemas. Ele sempre deixava uma impressão muito doce, sem que, contudo, se perdesse o senso de respeito. Sua atitude era branda e mansa, e suas palavras eram cheias de unção. Conversando com ele, não existia nenhum sentimento de distância, senão um sentimento de ser regado e suprido. Frequentemente, sete ou oito irmãos e irmãs o rodeavam, falando e fazendo perguntas durante horas, e ele nunca mostrou cansaço. A impressão deixada por suas palavras e modos é inesquecível. Quanto à instrução espiritual Ele nos disse que, seus dias de estudante, semanalmente ia até Margaret Barber, para ser repreendido. Naqueles momentos, quando não havia nada para ser repreendido, ela fazia perguntas até encontrar alguma falta, e então o repreendia. Ele disse que por meio disso recebeu uma excelente instrução espiritual. Certa vez, Vatmanei foi repreendido por um empregado. Esse empregado pontou o dedo e cerrou o punho, repreendendo Vatmanei durante quase quatro horas. Chegou uma hora que alguns vizinhos, ao sentirem que o empregado estava agindo incorretamente, intervieram. Mas Vatmanei estava sentado calmamente em sua cadeira, tendo na mão um jornal, sem nenhuma mudança de expressão, como se nada estivesse acontecendo. Às vezes, enquanto era repreendido, ele consentia com a cabeça. Quando eu via isso, não podia entendê-lo. Agora sei que ele estava recebendo aquilo como uma disciplina da mão de Deus e estava submetendo-se a essa circunstância que Deus permitirá. Vatmanei costumava levantar inesperadamente os olhos, olhar para o céu e exclamar, Ele é Deus. O significado é que todas as circunstâncias estavam sob o arranjo soberano de Deus e que ele queria recebê-las como tais e obedecer. Vatmanei não tinha o conceito corriqueiro para com aqueles que o feriam. Numa ocasião ele disse, os irmãos que pecam são como criancinhas que caíram numa poça de lama. Suas vestes e cabelos ficam sujos. Mais deles um banho, e estarão novamente limpas. No futuro, todos os irmãos e irmãs serão pedras preciosas transparentes na Nova Jerusalém. Em Xunguim os irmãos pediram-lhe para participar da mesa do Senhor. Entretanto, ele não participou do pão nem do cálice, simplesmente sentou-se e orou em silêncio. O motivo? O problema na igreja em Xangai ainda não fora resolvido, portanto, não posso partir o pão aqui. Perguntei-lhe quando reassumiria seu ministério, e ele respondeu, não há possibilidade. Quanto à orientação do Senhor para a obra, Vatmanei era muito aguçado em seu discernimento e rápido em tomar decisões. Explicando por que era assim, ele disse, se estiver errado, o Senhor usará o muro e o burro para me frear, assim como ele fez com Balaão. Essa atitude indica que Vatmanei era alguém que sempre obedecia a disciplina do Espírito Santo. Quanto à vida cristã Numa determinada ocasião, Vatmanei instruiu alguns de nós dizendo, os cristãos devem fugir do sistema do cristianismo. É mais importante tratar com o sistema do que com a consagração. É inútil consagrar-se dentro do sistema. Quando lhe perguntaram se era permitido jogar baralho sem apostar dinheiro, ele respondeu, para o cristão não existe certo ou errado absolutos. Pode ser correto uma pessoa fazer uma coisa e não ser correto outra pessoa fazer a mesma coisa. O que é certo ou errado para um cristão depende do nível de vida que ele alcançou, o nível de vida é refletido em quantas coisas ele não pode fazer. Oração e comunhão com o Senhor Vatmanei orava lentamente com uma ou duas palavras vindo vagarosamente da sua boca. Quando eu estive em Xunguim, inconscientemente absorvi sua maneira de orar. Orando assim eu sentia a presença do Senhor permanecendo comigo. Cada palavra era dirigida ao Senhor, e as palavras continuavam brotando do interior. Mais tarde, um irmão líder me repreendeu por aquela prática, dizendo-me que eu não deveria copiar a maneira de outro orar, e parei de orar daquela maneira. Entretanto, até hoje, quando ouro em particular, ainda ouro dessa maneira, derramando para Deus uma ou duas palavras de cada vez. Orando dessa maneira é muito mais fácil tocar a unção. Quanto a manter a comunhão com o Senhor, Vatmanei usava o seguinte exemplo, suponha que um trem esteja viajando de Sisuam para Kumim. Ele deve passar por muitos túneis. Às vezes ele está viajando em trevas, às vezes na luz. A experiência da comunhão de um cristão com o Senhor é igual. Se está em trevas, ele primeiro deve confessar seu pecado. Se não houver nenhum sentimento de pecado, ele deve exercitar a sua vontade para continuar na comunhão. Maturidade em vida Quanto à maturidade de vida, Vatmanei disse o seguinte. É necessário tempo para a vida amadurecer. Os jovens realmente não podem ser maduros, mas apenas ter cabeções. Maturidade é uma questão de ampliação da capacidade. Você deve permitir que Deus lhe dê tempo para sofrer além da medida, então sua capacidade será ampliada. Alguns podem suportar a perda de 5 dólares, mas jamais poderiam suportar a perda de 5 mil dólares. Alguns podem perdoar a outros duas ou três vezes, mas a quinta vez faria suas mãos tremerem. Comendo, descobre-se se a fruta está verde ou madura. Fruta verde tem sabor ácido e amargo, e é dura e desagradável. Apenas frutas maduras têm sabor doce e fragrante. Madame Guillon tinha o aroma de maturidade. Ela era um mestre para os de mais idade e uma amiga para as crianças. A vida cristã cresce de maneira natural. Não é uma questão de ser artificialmente amadurecido, como o amadurecimento de uma banana com calor e umidade. O filho do homem veio comendo e bebendo. Quanto a algumas pessoas, seu comer e beber expõe sua verdadeira condição. A vida não vem como resultado de cultivo espiritual. Se você tem o espírito, não é necessário cultivo, se não tem o espírito, não há como cultivar. Os lírios brotam e os pássaros veem suas penas crescerem de maneira muito espontânea. Eles não necessitam cultivar essas penas. Cultivar pode apenas produzir um santo, de acordo com o conceito do mundo, não pode produzir um verdadeiro cristão. É suficiente ter o selo da cruz, no aspecto negativo. Não é necessário esforçar-se para dar fruto. O esforço apenas retada o crescimento de vida, não pode apressá-lo. É importante que aceitemos o arranjo de Deus nas circunstâncias. Esse arranjo é a disciplina do Espírito Santo. Fugir uma única vez do arranjo de Deus é perder a oportunidade de ter nossa capacidade ampliada. Isso prolongará o tempo necessário para a vida amadurecer em nós e até mesmo exigirá que completemos essa lição para que alcancemos a maturidade. Um crente jamais poderá ser o mesmo depois de passar por sofrimentos. Ou ele terá sua capacidade ampliada ou se tornará mais duro ainda. Por essa razão, quando os crentes estão passando por sofrimentos, eles devem prestar atenção e perceber que a maturidade em vida é o somatório do recebimento da disciplina do Espírito Santo. Algumas frases espirituais. Uma vez, Vatmanei disse, quanto mais baixo colocamos algo, mais seguro isso estará. É mais seguro colocar um copo no chão. O significado é que quanto mais os obreiros do Senhor se humilham, mais seguro será para eles. Em outra ocasião ele disse, quando a cruz não for à prova de ar, ela será levada pelo vento. Isso quer dizer que, quando você está levando a cruz, você não deve contar o segredo aos outros. Assim que você conta o que está passando, vai-se o significado da cruz. Outro de seus ditos era assim, alguns que caem, caem no andar de cima, enquanto alguns que permanecem de pé, o fazem no andar térreo. Os que estão no térreo não devem rir dos que caem no andar de cima. Quanto a admoestar alguém, o irmão Ney disse, pode haver dois resultados, um, a pessoa admoestada é restaurada ou dois, ela é endurecida. A maneira de dizer se sua admoestação é correta ou não, é observar a pessoa a quem você admoestou. Se, por rejeitar sua admoestação, tal pessoa termina em trevas, isso prova que sua admoestação estava correta. Mas se depois que tal pessoa rejeita sua admoestação, ela ainda continua a ter comunhão com o senhor, isso é prova de que sua admoestação estava errada. Uma vez ele me disse, se alguns ladrões estiverem dormindo sob o beiral do telhado e você os acorda, serve-lhes Van Tan, e então lhes prega o evangelho, certamente você tocará um são interior. Depois de vir para Taiwan, encontrei-me com o sobrinho de Watmane, Sou Fu. Ele me contou que, quando era jovem, viu seu tio encontrar-se com um grupo de trabalhadores chineses agachados e jogando. Watmane também agachou-se ao lado deles, conversando e rindo. Para todos, ele verdadeiramente tornava-se tudo para ganhar alguns. Seu viver Observando a maneira de viver de Watmane, sinto que ele aprendeu como ter em abundância e como ser humilhado, e que em todos os lugares e de todas as maneiras ele aprendia o segredo. Quando veio para Xungin pela primeira vez, ficou um pequeno apartamento com apenas uma cama e uma mesa. Quando alguém ia visitá-lo, as cadeiras de madeira oscilavam e rangiam. Mais tarde, quando mudou-se para uma de suas fábricas, nada mudou. Sua atitude era a mesma de antes. Quanto ao comer, às vezes comia apenas pão e água, e outras vezes desfrutava uma abundante festa de amor. Ele parecia indiferente em relação a todos esses assuntos. Extraído da biografia de Watmane, escrita por Witness Lee Doha Doha